A linguagem única do expressionismo, a ingenuidade da arte naif, as três dimensões do realismo, o interior também é berço de arte genuína e original, e o canal Caipirisma apresenta hoje alguns dos artistas guaxopeanos. As montanhas esverdeadas, o céu azul de inverno e a religiosidade do povo são um pano de fundo para os quadros de olhos sobre tela produzidos por Henri Vitor. O artista nasceu em Guaxupé, no sul de Minas, se mudou para a capital paulista quando ainda era pequeno. Tem na arte uma forma de fugir da cidade grande e se transportar para a época de criança no interior. É uma forma de eu me refugiar, de buscar a minha origem, porque eu acho que o homem só é feliz quando ele se conhece a si mesmo e tem a coragem de voltar à sua origem. Eu tive o coragem. Eu não estou aqui em Guaxupé hoje, eu estou sempre em Guaxupé. Eu estou sempre em coração, está sempre em festa, porque eu acredito na minha terra, acredito no meu chão. Isso me fez o melhor. Com o mesmo nome do fundador do estilo naif, Henri tem 78 anos e é um dos representantes do estilo de arte ingênuo e cada vez mais ganha nome no Brasil e no exterior. Eu quando era pequeno queria muito pintar. Eu ouvia o meu avô daqui de Guaxupé, Luiz Puntel, ele tinha aqueles potes de pigmentos coloridos, dá vontade de mergulhar dentro. Eu sempre quis me ligar com, me ligar com o desenho. Mas meu pai dizia que se não gosta de uma coisa de homem, não tem futuro. Aí um belo dia, eu já estava grandinho, já estava morando em São Paulo, aí eu comecei a usar uma loucura. Pegamento, teolato, mercuro, cromo, coisa assim, usava isso para pintar. Aí um belo dia eu comprei tinta, tela e comecei a levar a sério a coisa. Eu simplesmente queria me expressar. Pintava flor, palhaço, como todo mundo faz, porque eu só tinha data, não tenho informação na linha da arte. Fiz três faculdades ligadas à área de comunicações, mas aprender a arte, aprender a pintar, nunca. O incêndio novo daqui de Pachivex foi para o São Paulo dos Amigos, mas não se esqueceu da terra. Ele é um dos artistas que reposeu a cidade, não apenas na nossa região, mas também no Brasil e no exterior. Mas além dele, outros bachupianos também se restavam na arte. Como o jesuíno Leite Ribeiro, conhecido como Zinho, um artista espiritualista e que marcou uma geração em Machupé. Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, escreveu, chegou agora a vez de um moço que vem de Minas Gerais, jesuíno, autodidata, apesar de ter sido aluno de Goeude e de academias. Seu mundo é o da figura humana isolada ou em conjuntos de figuras entrelaçadas. Zinho estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e apresentou seu trabalho na Europa. O artista faleceu há cinco anos em Guaxupé, depois de lutar por anos contra o câncer. Da sacada da casa dos sobrinhos Benedito Neto e Vévinha, é possível ver a casa onde o artista viveu na rua Padre João José, no centro da cidade. De lá, Zinho retratou cenas do cotidiano. Além de Guaxupé, o artista retratou o Rio de Janeiro e outras cidades onde viveu, como explica o sobrinho. Depois de sua morte, a família guarda o legado do artista. Foram mais de 500 obras produzidas como Olho sobre Tela, Olho sobre Cartão, além de Nanquim e Desenhos em Grafite. A arte de Zinho o transformava em Van Gogh Mineiro. Teve uma época, depois que ele ficou doente, que ele ficou internado em Perão Preto, ele só estava lendo uma época. Eu incentivava o tio, precisava voltar a pintar, a desenhar. Depois de um tempo, ele voltou a desenhar, mas era leitura e pintura. Sempre, depois que ele voltou de Ribeirão, tudo, ele começou a desenhar, a ler bastante, aí que ele incentivou a voltar aos pinturas. Ele era muito dedicado. Muitas vezes, na época da Vonaia, ele pintava durante a noite. E dormia durante o dia, ele trocava. Ele era boêmico também, quando saía, tomava tudo. Eu sou o Van Gogh. Uma das coisas que ele falava era essa. O pessoal me conta, eu não acompanhei essa parte dele. Eu acompanhei depois que ele parou de beber e fazia as caminhadas com ele. Outros artistas guaxiopianos tiveram o Zino como referência. Cássio Nasser é um deles. Cássio é conhecido pelo realismo de suas telas que retratam objetos e cavalos árabes, uma marca do artista. O cavalo árabe é, na sua morfologia, o cavalo praticamente, se pode dizer, perfeito. É o mais bonito, é o mais exuberante. É um cavalo que chama demais a atenção. É uma linhagem apurada há muitos e muitos anos. Então, como a descendência de árabe, eu associei os dois. No ateliê, na sala de casa, Cássio produz diariamente. Ele está finalizando um quadro para o filho Lucas, que tem apenas dois meses de vida. E por causa do filho, pretende dar aula de pintura. Eu já estou pensando em dar aulas de pintura para ter um meio de sobreviver com uma garantia maior. Porque, às vezes, você faz uma exposição, vende bem, mas a pessoa não viu que você ficou preparando a exposição um ano. Aí você pega o valor, ah, você ganhou tudo isso. Você divide por dois, 12 meses. Eu tenho que sobreviver com isso. Não dá, não dá. Infelizmente, existe a máxima que o artista só é valorizado hoje, após a morte, talvez ocorra. Tem casos, tem exceções em que artistas se dão bem. Ana Elisa Leite Ribeiro, ali, que prepara mais um quadro para a exposição que vai acontecer no próximo mês de agosto. A professora de artes e pintura é prima de Zino e também teve aulas com o mestre, mas acabou por se encantar com a arte na IFE. Eu comecei a pintar pequena. A tia Lucinha fazia, dava aula de pintura para a gente no porão da casa da tia Naíra. E aí eu comecei, mas depois, muito tempo depois, com a casa da criança, com a casa do muro, eu voltei a pintar. Mas tela mesmo, faz o que, de 2003 para cá, então não existe isso. Se fizer a educação artística lá em Belo Horizonte. Nos momentos livres, a artista aproveita para pintar e tem no dia a dia do interior inspiração para os seus quadros. Tem muita gente, ainda tem muita gente na roça aqui em Boa de Pé, né? Que vem na cidade fazer compra. Aí eu venho de charrete, ou gente que vem de bicicleta, senta com o cachorro atrás, essas coisas. Eu brinco muito com os meninos, se eu não posso desenhar São Paulo, porque, assim, a gente desenha o que a gente é e a terra que a gente é, o que a gente vê. A história da gente, a nossa criação, é isso que a gente é. Não dá para fazer uma coisa que eu não sou.